Um assaltante armado tentou roubar o motorista e acabou atrope... Lá na zona sul de São Paulo. As câmeras de vigilância flagraram o bandido sendo arremessado na calçada pelo carro da vítima. É de polo, em cima da caixinha, fora da caixinha, saindo da caixinha. Oi? Ah, tá na varanda. Tá na varanda mascar... O melhor é... Ricardo Neves, coitado. Xalian, coitado. Varanda é essa. Varanda é essa. Olha que varanda. Olha, olha a vidraça, que coisa linda. Olha, 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 olha aqui. Isso é caro demais. Isso é o método mais caro do Brasil. Tudo blindado, é blindado. Gente, é de polo, boa noite. Praça, Siqueira. Já, já você volta, é de quarta-feira, é de polo da Batalha das Dragues. Vai ser um sucesso, viu? Vai ser um inferno. Pessoal, prestem bastante atenção na cena. São três ladrões. Inicialmente eu entendi que os dois eram pessoas comuns, que tiveram dó da pessoa que caiu. Silvio, não solta agora não, tá? Eu tinha imaginado que eram duas pessoas que foram ajudar. Não eram. São três ladrões. Eles vão tentar assaltar um veículo. O cara percebe. Tire Siqueira, tire Siqueira, tire Siqueira. Pode tirar. Solta a imagem. Lá vai. Ação. Tira o GC. Tira o GC. Ação. Lá vai. Lá vai. Aí já. É tua, Tafarel. Vai, Tafarel. Vai, Tafarel. É tua, Brasil. E olha só, aí pega nos braços dele e... Senta que tá doendo. Quebrou os dois bracinhos dele, rapaz. Quebrou os dois bracinhos. Olha só, vamos repetir a cena. Não que eu goste de violência. Você sabe longe de mim. Mas eu preciso mostrar a notícia como ela é, não é? Vamos lá. Atenção. Três vagabundos. Três vagabundos. Dois no canto esquerdo da sua tela. Aí. É um assalto, mano. Aí. Vai, Tafarel. Vai, Tafarel. Vai, Tafarel. Vai que é tua, Tafarel. Olha aí. Isso podia ser um goleiro, filho de rapariga. Mas eu preciso ser ladrão. Aí, eles saíram correndo, rapaz. E o ladrão, meus braços, meus braços, meus braços. Quebrou os dois bracinhos. Vamos rever a cena? Não que eu goste de violência. Mas vamos rever a cena. Lá vem ele, olha. Os bracinhos funcionando. Olha, mão na cabeça. Vai, vai. Eita, é isso. É um gato, né? Viu aí? Não corra. Mas, rapaz, não é que ele foi para o hospital e chegou lá? A polícia deu voz de prisão? Pois é. Ele está com o Gessinho no braço. O Gessinho. Esperando a hora de ir para o hospital. De ir para a cadeia, olha. Está vendo? Vai ter uma recuperação boa, não é? Ainda vai dar entrada no seguro. Ainda vai dar entrada no seguro. Muito bem, muito bem. O DPVAT, que é, né? Graças ao senador lá, que aumentou o valor. O senador DPVAT, que já está em Recife pedindo voto por namorado da Fátima. É, me diz com quem tu andas que eu te ligo quem és, né? O que... Olha, deixa eu entrar. Eu tenho que entrar nesse momento. Eu não sei para que cutuco, não sei para que falam. É o destino, cara. É o destino. É o destino. Eu estou aqui, olha. O que tem de candidato? Neto não sei de quem. Filho não sei de quem. Porque o pai não pode mais. A mãe não pode mais. Já não tem mais quem botar. Não tem, mas não tem mais quem botar. Bota o menino, bota o sobrinho. Daqui a pouco a gente vai chegar aí. É muito candidato para pouca cadeira nesse país, viu? E uma cadeira de vereadores, você não vai custar caro. Vai. E uma de prefeito. Vixe, vai matar a gente. Fica o que eu estou dizendo. Tchum.